Olá, olá centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha pra falar com a sua. Boa tarde nesse dia maravilhoso, dia de portal, olha só, né? Tô aqui ao vivo pra bater um bate-papo rápido com vocês, falando sobre os dois tipos de mentalização ou imaginação. A imaginação sintética e a imaginação criativa. E por que esse assunto nesse dia de portal? Porque, gente, esse dia desse portal é um portal transcendental, que ele traz pra gente a transcendência de um estado de consciência para um outro mais elevado. E esse entender, pra mim, entender esses dois tipos de imaginação, a sintética e a criativa, traz uma grande sensação de transcendência, realmente. Conforme a gente entende a diferença entre a imaginação criativa e a imaginação sintética. Então, já fica aí pra gente bater um bate-papo bem legal e rápido sobre inteligência. Inteligência não, vi alguém falando inteligência. Imaginação criativa e sintética. Bom, gente, então vamos lá. Um beijo pra vocês. Bom, gente, pessoal, aqui eu vou me concentrar aqui no assunto e vocês vão pegando aí papel e caneta pra anotar, tá bom? Bom, vamos lá. Imaginação. Imaginação, o que que é a imaginação? É um instrumento de criação mental. Então, vamos entender o seguinte, vamos entender como se fosse um funil, uma pirâmide de cabeça pra baixo. Tem a consciência, tem a mente e tem a imaginação. Consciência, mente e imaginação. Esses três, você sabe diferenciar o que que é consciência, o que que é mente e o que que é imaginação? Então, vamos lá, gente. É importante entender isso pra você saber como que a sua mente tá criando a sua realidade. E de nada vai adiantar a gente pensar, nossa, sempre tem algum portal. Eu sei que esse é importante, mas às vezes a gente fica, ai, nossa, mais um portal, mais um portal. E a gente não entende que não são as coisas que estão aparentemente acontecendo fora da gente que vão trazer pra gente o que a gente realmente quer. As coisas externas, elas servem como estímulos pra nos fazer olhar pra dentro, que é onde está o nosso poder. Então, de nada vai adiantar ser um dia de portal se você não souber transcender internamente. Então, entender a diferença e exatamente a função de consciência, mente e imaginação dá pra você o poder de criar a sua realidade. Isso é transcender do nível da matéria, do nível da limitação para o nível transcendental, para o nível aonde você cria a sua realidade. Só me dizem se o som tá bom, tá bom? Porque eu tô com um fone aqui de ouvido, não sei como é que está. Então, vamos lá, gente. Vamos entender. Então, a consciência mãe, a consciência matriz, é dela que surgem as centelhas de consciência que formam o que nós somos. Então, a consciência mãe, a consciência matriz, a consciência raiz, ela é a fonte criadora, ela é a consciência máxima, o poder criativo. A consciência mãe, ela tem imaginação? Sim, com certeza. A gente chama isso de mente divina. Porque o quê? É aquele momento em que o absoluto, a fonte, totalmente um vazio em potencial, só que esse vazio não é isento de existência. É um nada potencial, é um nada que existe, que é alguma coisa, só que não é algo que a esfera, nada na esfera do relativo possa explicar. Então, esse nada potencial, esse nada em potencial, o absoluto, essa fonte, ela percebeu seu potencial de criatividade. E aí, essa consciência raiz começou a criar através da projeção ou aparente fragmentação de sua própria, dela mesma. Então, não foi assim que Deus criou o mundo assim, plan, criou, criei mãe, plan, criei alguém, plini, é, pó de perigo, pim, pim, criei alguém. Não, ela se transforma em tudo isso. Aí vem aquele exemplo que tem os anjos, né, descritos em apocalipse, metafisicamente, que são com vários olhos. Então, todos os olhos existentes no mundo, a fonte, a consciência mãe, olha através dele. Então, um exemplo que eu vi uma vez, que eu achei perfeito, muito, muito bom de compreender, imagina que existe um cientista em um observatório, um observatório espacial, para olhar as estrelas, para olhar... E nesse observatório circular, é como se fosse um círculo, realmente, o teto é como se fosse um domo. E nesse teto tem várias lunetas, vários telescópios, ao redor dele inteiro. E esse mesmo cientista, ele olha por aquele telescópio que está na direita, ele olha por o que está em cima, ele olha através do que está embaixo, agora eu vou olhar através desse, agora desse, agora desse. Então, é o mesmo cientista com várias perspectivas de cada telescópio diferente. Assim é o todo, a fonte criadora. Ela que está observando através de tudo que existe, que é a consciência. Só que a diferença nesse exemplo é que um cientista, ser humano, iria se limitar. Quando eu olho para esse, eu tenho que parar de olhar para o outro, para eu poder ter uma... Eu só consigo ter uma experiência de cada vez. Só que a fonte, a matriz, a fonte criadora, ela consegue olhar através de todos os telescópios, todas as perspectivas ao mesmo tempo. Você não consegue fazer algumas coisas ao mesmo tempo? Provavelmente está aqui e está prestando atenção em algum som ambiente. Está aqui e está fazendo, sabe? Não falam que a mulher tem muito essa flexibilidade? Que ela está assoviando, chupando cana, comendo farofa, andando, entendeu? Então, a fonte, ela tem essa flexibilidade, essa capacidade inimaginável, num nível muito superior de estar se experimentando através de cada um de nós. Ok? Então, a fonte criadora, ela é uma consciência criativa, imaginativa. A capacidade de imaginação da fonte é infinitamente maior do que o que a gente, na capacidade de expressão da fonte em formato limitado, de temporariamente humano, a gente pode conceber. É por isso que, para nós, muitas vezes, a gente pensa, onde que vai existir ET? Vai existir ET? Como que vai? Que absurdo. Claro que não é possível. Não é possível no nível de consciência em que você está observando o mundo, a experiência. Mas no nível de consciência em que uma fonte criadora está criando, usando todo o seu potencial de criatividade, é possível que existam coisas que a gente nem consegue conceber no grau de informação e de consciência que a gente tem. Então, a nossa criatividade, ela é limitada pelo grau de consciência que a gente tem acesso. Ok? Então, a consciência é a nossa essência, quem nós somos ali, vindo da fonte criadora. Essa consciência, ela tem a expressão de aparente expansão, ou seja, permitir-se experimentações em níveis cada vez mais avançados. Então, a consciência. E quando nós estamos em forma humana, a gente ganha um kit. Quando você, consciência, se informa, você está em consciência, em experiência humana, você ganha um kit. Vem a consciência e ganha um kit. De quê? Mais duas partes para juntar a terceira. Aí vira três partes. Viram um triunvirato, viram um mecanismo. Mecanismo mente-corpo. Então, o corpo e tem a mente. A mente é como se fosse uma nuvem, um campo ao redor de nós, que registra as experiências já vividas por aquela consciência que está usando esse mecanismo há quantas vidas e experiências possíveis. Então, no teu campo da mente, que chamamos também campo energético, está registrado as memórias, está registrado coisas que você viveu. Então, quando você vem para o corpo físico, uma nova experiência, você não começa exatamente como uma folha em branco. Você já traz alguma coisa de experiências passadas para ser trabalhado, desejos para ser realizados. São os desejos da alma que você não sabe de onde veio. Sabe aquela história? A pessoa, já viu muita história assim? A pessoa nasceu em uma família, ninguém ensinou para ela isso, mas ela parece que já nasceu com aquela tendência. Então, isso vem desse campo, dessas memórias que estão nesse campo da pessoa, que é chamado de mente. Esse campo, ele é o prisma. A consciência passa como raio de luz branca, neutra. Então, neutra. E ela passa através desse prisma, que é a mente, desse campo. E dependendo do que tem nesse prisma, ela vai projetar para a realidade. E a imaginação entra onde? Como é que a imaginação, ela exerce? Porque o nosso tema aqui é imaginação sintética e criativa. Tá bom? Aí você vai perceber. O que que imaginação eu estou usando? Estou usando só a sintética? Como é que eu faço para usar a criativa? Então, a imaginação, ela é como se fosse a ferramenta. A ferramenta entre a mente e a consciência. A consciência, a mente, ela pode criar a partir da imaginação. A imaginação é o quê? É o movimento criativo que a mente faz. Anotou aí? O que que é a imaginação? É o movimento criativo que a mente faz. Então, Neville Goddard, ele falava muito da imaginação. Ele falava que a nossa poderosa imaginação cria a nossa realidade. Então, só que a gente pode criar essa realidade a partir da imaginação sintética ou a partir da criativa. Então, a consciência vem utilizando a mente como... A consciência usa a mente como instrumento de criação. Só que a imaginação, ela é um aspecto criativo da mente. É o movimento que a mente faz quando está criando. Ok? Então, a imaginação determina o que a gente vai criar. Toda vez que a nossa mente está matutando, pensando, refletindo, ela está criando. Ainda que você não saiba, ainda que você não se perceba, você está o tempo todo fazendo esse movimento mental. E esse movimento é a imaginação. Quando você não tem consciência disso, a mente vai fazer movimentos como... Imagina um carro desgovernado, sem ninguém dirigindo ele. Ele vai seguir as forças das tendências. Ok? Então, um robô, uma máquina, ela vai seguir as forças das tendências. E quais são as forças das tendências? As tendências que já estão registradas no campo da pessoa. Qual é o campo da pessoa que está ao redor do corpo? A mente, as memórias. Isso é imaginação sintética. Então, sabe aquela história de... Eu não vou conseguir, a mente fala. Eu não vou conseguir. Mas por que você não vai conseguir? Porque isso já aconteceu outras vezes e eu sei que vai acontecer de novo. Isso é imaginação sintética. A mente busca o que está registrado no seu banco de dados. E ela se limita à informação que já está registrada nela. Isso é imaginação sintética. Usada para o negativo. Infelizmente, a maior parte da imaginação sintética, ela é voltada por uma polarização de baixa frequência. Mais negativa. É ela que causa sofrimento na gente. Porque, não, eu sei que ele vai fazer isso comigo. Mas por que você sabe? Porque ele já fez isso várias vezes. Então, você reproduz para o futuro aquilo que já aconteceu no passado. Por isso que os grandes mestres falavam que a mente é passado. E também, sabe o que é passado também? Aquilo que você está presenciando no mundo manifesto, da matéria, na realidade presente. É passado também. Porque se eu estou segurando esse estojinho aqui do fone de ouvido, esse estojinho, ele é passado. Ele só está nesse momento aqui, fisicamente manifestado, porque ele já foi criado no mundo mental antes. Então, tudo cria primeiro no mundo mental e depois desce para o material. Então, tudo que está no material já visto, já sentido, cheirado, tocado, é passado. Tá bom? Então, tudo que está aqui são resquícios do passado criado mentalmente em algum momento atrás da sua vida. Então, imaginação sintética, ela cria a partir de memórias, ela cria a partir de lembranças, ela cria a partir de padrões que já estão instalados nela. Isso é imaginação sintética. Por isso que ela é muito voltada para o negativo e por isso que a gente segue padrões que já estão instalados. Aí entra a reprogramação mental para instalar novos padrões mais positivamente orientados. E outra coisa, agora imaginação sintética criada para o positivo. Sabe aquela pessoa motivada? Ela gosta de motivação. Quando eu pego o caderno da gratidão, eu posso estar usando ele que vai ajudar a criar uma imaginação sintética mais positiva. Como? Eu registro lá coisas que eu já tenho que são de positivas, que já são boas. É passado? É, mas são boas. Então, merecem estar no caderno. Aí você joga essas memórias agradáveis, positivas para o teu campo para ficar registrado lá. E a imaginação sintética, ela vai dizer assim, olha, você vai conseguir, você imagina que você é um atleta, ou você está fazendo caminhada e você quer se superar a cada dia. Imagina que você começou caminhando 10 quilômetros, começou caminhando 3 quilômetros por dia. Aí você passa vários dias caminhando 3 quilômetros por dia, até que o seu corpo, ele se acostuma e já cria uma nova memória, um novo padrão no teu campo, na tua mente, no teu campo mental, de que você é capaz de caminhar ou de correr 3 quilômetros. Aí alguém vem lá e te diz assim, olha, vamos para uma corrida profissional? Quantos quilômetros vão ser essa corrida? Vai ser 4 quilômetros. Aí você vai pensar, a imaginação sintética, ela vai procurar no campo, ela vai dizer, Ah, mas eu já corro 3 com muita facilidade, para eu correr mais um, vai ser só um pequeno esforço ou mais, vou conseguir. Aí ela acha força de vontade com base numa memória positiva que ela já tem registrada nela. Agora, se viesse alguém e falasse assim, vamos correr uma corrida da São Silvestres, não sei quantos quilômetros são, uma coisa muito além daquilo que já está registrado. Lembra, a pessoa só está acostumada a correr 3 quilômetros. Aí você convida ela para correr 50. Ela vai olhar e vai dizer, vai procurar no campo dela e vai dizer, Jamais, eu não vou dar conta. Eu só dou conta de 3 quilômetros, no máximo 4 ou 5, se eu, estourando 5. Então não dá para eu correr 50. Aí a pessoa vai largar a mão disso. Entendeu como é que é, gente? Aí é por isso que quando você vai fazer alguma coisa diferente, você busca no teu campo de memória se é possível ou não. Só que esse se é possível ou não, quando você busca com a imaginação sintética, você vai projetar no teu campo mental uma coisa que está baseada numa informação do passado, que você já vivenciou, que disse para você se você é ou não é capaz. Isso é imaginação sintética. A imaginação sintética, ela pode ser positiva ou negativa, mas ela é limitada. Ela tem um limite e o limite é aquilo que você já vivenciou, aquilo que você já experienciou. Se você ainda não experimentou, aquilo está fora do teu alcance imaginativo. Por exemplo, você se veria... Vamos lá, um exemplo aqui. Você se veria andando em um jatinho particular? A maioria das pessoas provavelmente não. Por quê? Porque dentro do campo delas isso é uma coisa que não existe. Nunca houve essa experiência. Elas nunca entraram, fizeram uma viagem num jatinho particular. Mas para aquela pessoa que já fez uma viagem num jatinho particular, seja alugado, fretado, de um amigo, ela já vai sentir que aquilo é mais possível. Por quê? Porque já está na memória sintética dela, que ela já viveu isso, que já foi possível para ela, então ela pode ser possível vivenciar isso novamente. Entendeu? Isso pode ser usado para positivo ou negativo, para experiências agradáveis ou desagradáveis. Só que isso ainda sim é memória sintética. E é por isso que na hora que você vai fazer a sua visualização, você quer visualizar aquilo que a tua memória sintética te permite. Aí a imaginação sintética, ela vai querer criar a visualização com base naquilo que a mente acha que é possível. Com as memórias. É por isso que no Ho'oponopono, eles dizem assim, o doutor Hume-Lin fala que tem duas formas de viver. Através das memórias, que é o quê? Imaginação sintética, que Neville Goddard falava. Então, trazendo para Neville Goddard, que a gente tem falado muito de metafísica aqui. Neville Goddard falava muito, Neville Goddard endeusava a imaginação. Por quê? Porque com ela, ela é o movimento criativo da mente. É a mente que está prismando, criando a realidade. E você pode criar das duas formas. Como diz o Ho'oponopono, ou você vive a partir das memórias. O que são as memórias? Imaginação sintética opera nas memórias. Ou seja, eu vou visualizar aquilo que eu já vivenciei, que eu acho que é possível, que vai só um pouquinho além daquilo que eu já fiz. Ou seja, a base da imaginação sintética é um movimento baseado nas lembranças, nas memórias e experiências anteriores. Passado. A maioria das pessoas consegue criar. Por isso que algumas pessoas dizem isso, eu consigo criar coisas pequenas. Porque provavelmente estão presas na memória sintética, na imaginação sintética. Porque estão usando a imaginação, que é o movimento criativo da mente, para criar a partir das memórias. É por isso que a gente tem que fazer a limpeza das memórias. Para que a gente não fique preso nelas. Porque é possível vivenciar coisas novas, diferentes, que são muito além do que o que está registrado no nosso campo é capaz de conceber e imaginar. Então, as pessoas que dizem, jamais existiriam vidas em outros planetas, jamais existiriam realidades paralelas, isso é uma bobagem, isso não é. São vários fatores aqui. Veja aí, há tantos milhões de anos atrás, o mundo foi assim. Tudo isso é memória sintética. É imaginação sintética baseada nas memórias. Naquilo que o ser humano já tem de informação dentro do campo dele. Então, aquilo que ultrapassa as informações que estão no próprio campo do conhecimento da consciência coletiva, da mente coletiva, aí é visto como impossível, improvável ou mentira. Mas existe uma inteligência muito superior, avançada, criativa, que tem um potencial criativo muito elevado em relação ao do ser humano, que para ela é muito tranquilo. Eu fiz até esse exemplo de eu assistindo os filmes da Marvel e eu assistindo Aquaman e maravilhada. Ao olhar o enredo, as cenas do Aquaman lutando, voando, saindo da água como se estivesse voando. Coisa sensacional. Sem falar os outros heróis, né? Capitã Marvel. E eu estava ali maravilhada com a capacidade criativa do roteirista. E naquela hora, minha centelha divina falou assim, é, você está encantada com a capacidade criativa do roteirista da Marvel? Imagine se você visse toda a capacidade criativa da fonte criadora. É coisa que vocês iriam ficar assim, ó, ia dar um tilt na mente porque vocês não iam ser capazes de entender nada. Mas a mente criativa entende tudo, né? Então, a gente só é dado pra gente aquilo que a gente é capaz de digerir, de conceber. E conforme a gente vai expandindo essas possibilidades, mais informação a gente vai tendo acesso. E mais a gente vai aumentando o nosso poder de criatividade, de imaginação. Só que esse poder só é aumentado, ou ele é aumentado naturalmente, conforme as experiências que a gente vai. Só que ele vai devagar. Por exemplo, a pessoa que começa caminhando dois quilômetros, aí na outra vez ela treina, ela caminha três, depois quatro, depois cinco, ela vai de pouco em pouco. Só que isso é o crescimento natural da expansão da consciência em todos os níveis. Só que existe formas de acelerar mais esse processo, quando você entende que existem essas duas formas de viver, como diz o doutor Riolin. Através das, com base nas memórias, que é a imaginação sintética, ou com base nas inspirações, que é a imaginação criativa. A imaginação criativa. Então, Neva Godard diz que tem imaginação sintética e tem imaginação criativa. Ambas criam a realidade. Uma a partir do passado, das experiências vivenciadas, de tudo que já está no banco de dados, que o doutor Riolin do Roponopono chama de memórias. E a outra imaginação é a criativa, que o doutor Riolin chama de inspiração. Que é quando você recebe da fonte, de uma fonte maior que você. De alguém que sabe mais que você. E não é alguém físico. É uma fonte que transcende o nível físico e o nível mental. Da consciência que você realmente é. Da fonte criadora. Só que para receber essa imaginação, receber essa inspiração e você atuar a partir da imaginação criativa, é necessário que você abra espaço na sua mente para receber as inspirações. Para receber a orientação. Receber o que chamamos de intuição. Esqueci de trazer uma água. Se alguém que de casa estiver vendo o vídeo, você traz uma água para mim, por favor. Tá bom? Avisa no WhatsApp alguém da minha equipe, tá? Por favor, para alguém que está aqui em casa trazer uma água para mim, para eu não ter que levantar, que eu estou sentindo a garganta arranhar. Então, vamos lá. Então, a imaginação criativa. É ela que te dá mais possibilidades de criar a tua realidade, além dos dados com os quais você já tem acesso. Só que o que acontece com a nossa mente? A nossa mente, deixa eu ver aqui. Eu adoro escrever, gente. Amo escrever. A nossa mente, ela, ela já está aqui, ó. Isso é a mente. Um pensamento... Tá, eu estou escrevendo aqui para ver. Então, vamos lá. Imagina aqui que essa é a tua mente. Isso aqui são os pensamentos. Um pensamento, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Você já percebeu que o espaço entre os pensamentos, ele é muito pequeno? Porque o tempo todo a mente está pensando. O tempo todo a mente está criando algum barulho. Ou seja, não dá tempo para nada novo entrar. Porque a imaginação criativa, ela só ocorre quando há uma inspiração. Quando há o acesso a algo que vem de fora, fora dessa nuvem. É um upload que você faz, né? Não, download, desculpa. Download. Ou seja, você recebe, né? Você faz o download para a sua nuvem. Só que esse download, ele só ocorre quando há um espaço entre um pensamento e outro. Mas se a sua mente, ela está agarela demais, ela fala, cria um. Terminou de pensar um, depois começa outro. Terminou um, começa outro. Terminou um, começa outro. Pensamento um, outro. 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 É por isso que existe um mecanismo natural de sobrevivência que a fonte criadora colocou em nós, que são momentos em que a gente, que a mente, ela dá um pause. Sabe que você dá o pause na TV e para? Aí, naquele momento, você recebe alguma coisa. Aí, a partir disso, você pode usar a imaginação de forma criativa e não de forma sintética. De forma criativa, é realmente algo novo. É realmente criativo. Não é copiado de canto nenhum. Não é buscado de algo que alguém já fez. Não é buscado de algo que você já viveu, do que você leu em livro, do que você, entendeu? É algo que vem. Sabe aquele momento? Qual é esse mecanismo? Um momento que a mente para. Momentos em que o teu mundo ao redor de você está prazeroso. E aquilo faz a mente parar de tagarelar. Por exemplo, diante de uma paisagem belíssima, impressionante, a mente, ela para e você fica como consciência, uma atenção plena. Ali, naquele momento, surge uma ideia. Perceba, todas as vezes que você já recebeu uma inspiração ou uma intuição, o que você estava fazendo na hora. da próxima vez que não foi produzido pela sua mente, que foi recebido, você sente, sabe aquela plim, ah, tive uma ideia. Isso daí, perceba o que você estava fazendo na hora, o que você estava fazendo na hora, então, provavelmente você estava relaxando, descansando, se distraindo com alguma coisa, porque só vai vir esses downloads quando o espaço entre um pensamento e outro for maior. Então, o que que eu comecei a perceber, comecei a perceber isso e eu comecei a treinar a minha mente naturalmente para aumentar esse espaço entre um pensamento e outro. E eu até compartilhei no Instagram, numa postagem que eu tenho feito caminhadas, caminhadas. Eu até compartilhei também, eu não lembro onde foi que eu compartilhei, mas que Eckhart Tolle falou para um ilusionista que ficava em sete minutos debaixo da água, esse ilusionista ficava sete minutos debaixo da água e esse ilusionista perguntou para o Eckhart Tolle, você consegue ficar, você conseguiria ficar, porque ele via o Eckhart Tolle como se fosse tipo um guru, um super-humano e tal, e ele quis tirar graça com o Eckhart Tolle e falou, e aí você conseguiria ficar sete minutos sem respirar debaixo da água? E o Eckhart Tolle falou assim, olha, eu acho que muito provavelmente não, eu não conseguiria, mas eu consigo ficar sete minutos sem pensar. Aí o ilusionista falou assim, sabe que é um pouco parecido isso que eu faço debaixo da água, o que me ajuda a ficar mais tempo debaixo da água é o espaço entre os pensamentos. E eu achei interessante, eu disse, nossa que legal, o Eckhart Tolle fica sete minutos sem pensar, você consegue ficar um minuto sem pensar, sem passar nenhum, nenhum, nenhum pensamento na sua cabeça? Imagine sete minutos seguidos sem pensar, então esse espaço não é que a gente não tenha que pensar, não é que a nossa mente seja desnecessária, não. É que a nossa mente, ela funciona como um instrumento de criação da realidade, a mente ela é um instrumento que pode ser usado ou pelo ego, o ego existe com base nas memórias, aí o ego só vai criar aquilo que está vendo, ou sabia que ele ia fazer isso, como você sabia, porque ele já fez isso antes. Então é sempre, a base é sempre o que já vivenciou, o que já vivenciou é útil, é útil também, só que tem que haver esse equilíbrio entre a experiência, que a experiência te ensina e o que a inspiração traz pra você também, então você está aberto ao aprendizado que a experiência trouxe pra você, mas manter aberto o teu canal de comunicação com o divino, com a fonte, com a intuição, com a inspiração, pra receber coisas que não estão armazenadas no teu campo de energia, no teu campo mental. Então, ok, vivenciei isso, aprendi, o que eu aprendi com isso? Ok, foi útil. Então as memórias, elas são úteis no sentido de nos ensinar também, de nos melhorar, mas não para nos aprisionar. Só que quando nós vivemos sem esse equilíbrio, vivemos só na imaginação sintética, a nossa capacidade, a gente não consegue nem conceber de onde, por onde, como, quando as coisas vão vir. E nesse, e não é exigido de nós o como, o onde, o quando, é exigido de nós somente que a gente vivencie, que a gente decida o que deseja e que a gente solte para a consciência maior, trazer por nós, por caminhos que a mente sintética não conhece, porque ela é limitada. Então imagina o que você deseja, o que você deseja realizar. Quando você pensa com as memórias, com base nas memórias, você usa a imaginação sintética. E aí você diz, realmente é impossível. A única forma de eu conseguir isso é se fulano me der o dinheiro. Aí você limita todas as tuas possibilidades naquela única forma sintética que a tua mente tem de ver, a saída. Só que a imaginação criativa, é baseada na inspiração divina, na tua centelha divina, na consciência maior, ela conhece várias possibilidades. Só que você não consegue deixar que você receba isso, porque o teu foco está naquela única possibilidade que a tua mente sintética consegue perceber. Porque já está no teu campo, já está armazenado lá com você. Então, por que eu estou falando essa diferença entre imaginação sintética e imaginação criativa? Porque nós estamos falando já há algum tempo de Neva Goddard, a expansão, despertar da consciência. Neva Goddard fala que a imaginação é a ferramenta criativa que a mente usa em parceria com a consciência para criar. Mas quando a nossa mente está sob o domínio do ego, o que é o ego? É exatamente uma personagem criada pelas memórias, dessa vida ou de outras anteriores que podem ter existido. Eu sou esse corpo, eu sou essa mente, estou preso nesse personagem e eu sou isso que eu posso ser. É ego dominando. Então, você só vai ter acesso à imaginação sintética, aquilo que está no teu campo. Você só vai acreditar que é possível se você já vivenciou aquilo, ou se você já viu alguém do teu lado vivenciando. Então, por exemplo, poxa, meu irmão conseguiu. Então, se ele conseguiu, capaz que eu consiga também. Porque é alguém muito próximo de você, vivenciando uma coisa que faz você acreditar que é possível. Mas isso também é imaginação sintética, porque está com base no que seus olhos conseguem ver. Ou você, ou alguém vivenciando, alguém que vivenciou. Muita gente diz assim, mãe, eu acredito que é possível eu também ter uma transformação, porque você teve. Você é uma pessoa comum. Ok, isso é ótimo, é maravilhoso. É uma forma positiva de usar a sua imaginação sintética. Só que, não é só porque a mãe conseguiu, que você consegue. Isso é imaginação sintética. Você consegue, porque você, assim como eu, como qualquer pessoa da Terra, tem acesso à imaginação criativa. Tem acesso às inspirações que vêm direto da fonte. Ninguém é mais ou menos especial que o outro. Todos nós somos centelhas da fonte maior. Todos, todos. A diferença é quem se abre mais, quem se abre menos, para receber essa abundante corrente de energia, que principalmente em um dia de portal, está jorrando abundantemente para todo mundo. Quem é que vai aproveitar mais? Quem se abre mais? Mas se abrir não no sintético, se abrir no transcendental, no sobrenatural, na inspiração. Então, sabe, é deixar que realmente o universo, a vida te surpreenda. O que é surpresa da vida? É a vida te dar uma coisa que não está dentro do teu esperado. É a vida te apresentar com algo maravilhoso que você não estava esperando. Não imaginava que era possível. Então, se abrir confiando com o universo é abundante. Então, tem uma energia muito generosa. Só que aqueles que vivem com base nas memórias, eles só conseguem usar a imaginação sintética. Por isso, o nível... Imagina o balde, né? São vários tamanhos de balde. O oceano está aí, ó. Peguem de mim quanto quiser. Que não vai secar. Esse é o oceano da fonte criadora. Principalmente em dia de portal, fica mais transbordante ainda essa energia criativa. Aí, diz assim, cada um traga. Aí, tem gente que diz, eu vou trazer um copinho. Só um copinho. Porque é o que eu posso, é o que eu mereço. Não é possível pegar mais do que isso. Aí, você pega um copinho. Aquele copinho de pinga. O outro vem com um copo maior. Não, eu vou pegar porque eu ralei muito nessa vida. Então, eu mereço. Até esse nível de merecimento, com base no que você já fez na vida, o tanto que você trabalhou, é positivo? É, mas ainda assim, é memória sintética. Ou seja, é algo que você já viu. Que não está além dos teus olhos. Que é algo tangível, palpável, imaginado, com base nas memórias. Então, eu vou pegar um balde maior. Aí, você pega um balde maior. Mas você, o oceano está aqui. E essa energia inteligente, ela está disponível para todos. Imagina em época de portal, muito mais. Só que o que vai determinar é você. É qual é a imaginação que você vai usar. Você vai estar vivendo com base nas memórias. Com base nos programas que você já tem acesso. Seja positivo ou negativo. Porque tem programação de crença positiva. Tem programação de crença negativa. Só que ainda é alimentação. Ou você vai abrir espaço para as surpresas que o universo tem para te dar. Então, se você, a sua base é. O universo é um lugar abundante. O universo é generoso, amoroso. O bem, o amor, a luz. É a realidade única, última. Aí, você vai deixar que essa fonte criadora te surpreenda. Aí, você abre espaço entre um pensamento e outro para receber inspiração e intuição. Então, o que é que eu faço para ampliar, potencializar a minha capacidade de criar a minha realidade a partir da inspiração? Lembra? Lembra? Doutor Rinolene, do Ho'oponopono, falou que tem duas formas de viver a vida. Uma, através das memórias. Base nas memórias. Eu vou conseguir porque eu já consegui antes. Eu vou conseguir porque alguém está me ajudando a conseguir. Eu vou conseguir porque é possível, não é tão difícil. Crença. Base nas crenças que são criadas a partir das duas memórias. As vivências, as experiências. Ou através das inspirações. Quando você vive através das inspirações, aí não interessa se alguém antes de você já fez ou não fez. Não interessa se você já fez ou não fez. Não interessa o que a humanidade inteira possa estar falando. Você e a fonte agora estão conectados para fazer algo inédito na sua vida e na vida do planeta. Isso é imaginação criativa. Outro livro que fala de imaginação criativa e sintética, cada um com a sua linguagem, claro, é o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Wallace D. Wattles fala que existe duas formas de criar riqueza. Uma é pelo método competitivo, que nada mais é do que a imaginação sintética. Aí você acha que o dinheiro está no bolso dos outros, que você tem que ir arrancar dos outros, que só trabalhando, doando o teu tempo e pegando de volta o dinheiro. Ou vendendo uma coisa física, ou seja, está com base no sintético, no palpável. Essa é a criação de riqueza com base no competitivo, nível competitivo. O foco é o que já está manifestado. E a criação de riqueza com base no criativo, que é a imaginação criativa, é com base na tua imaginação. Você entendendo o que? Ao fechar seus olhos, acreditar realmente e acessar o plano do invisível e vivenciar a tua riqueza, a tua abundância, a tua prosperidade no invisível. E deixar que o universo, as forças do universo, tragam os meios necessários para que aquilo que você vivenciou no criativo possa estar manifestado no visível. Entendeu a diferença? Aí sim eu posso viver o que eu desejar. O que o meu desejo de vivência pode me levar a vivenciar. Mas no nível criativo, no nível que transcende o sintético, aquilo que já está no meu campo de energia, que já está na minha memória. Então existem essas duas formas. Para viver e potencializar o seu acesso à imaginação criativa, que é aquela que recebe as inspirações. E principalmente em época de portal, onde essa abundância energética, porque existe uma energia, que é da fonte criadora. Essa energia é reconhecida como hétero universal, fluido cósmico, fluido astral, hétero, substância amorfa, que o Wallace de Waters usa esse termo substância, existe uma substância amorfa, que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um único pensamento nessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. Olha aí, imaginação, pensamento, mente. Mas o que é a matéria-prima da realidade? É essa substância que está disponível para todos. O que vai determinar o que essa substância vai se transformar é a sua imaginação. É a sua mente. A mente e a imaginação. A imaginação é o quê? É o movimento criativo da mente. Você pode criar a partir de formas sintéticas, ou seja, de copiar as memórias que já estão em você, ou que alguém já fez, ou que alguém... Ah, eu vou fazer porque fulano fez. Isso é sintético. Ah, eu acho que não vai dar certo porque eu já fiz antes e não deu. Sintético. Ah, eu acho que vai dar certo porque, olha, ano passado eu fiz e deu certo, dessa vai dar também. Sintético. Positivo, mas sintético. E é por isso que a pessoa se decepciona. Poxa, eu pensei que ia dar certo. Por que você pensou que ia dar certo? Porque fulano fez. E eu achei que se eu fizesse também ia dar certo. Sintético. Por isso não deu certo. O sintético pode ser que dê, pode ser que não dê certo. Mas o criativo, o que vem da inspiração, sempre dá certo. E eu não tô fazendo porque o outro fez. Eu não tô fazendo porque é o método. Eu não tô fazendo porque todo mundo tá fazendo. Eu não tô fazendo porque é o que eu já tô acostumada a fazer. Isso tudo é sintético. O que que realmente é inspiracional, é aquilo que é criativo, é aquilo que vem do absoluto, direto da fonte pra você. Só que lembra o desenho aqui, para que você acesse isso, você precisa, ó, pensamento. Imaginam, terminou um pensamento, começa outro. Ai, preciso buscar as crianças na escola. Será que eles já saíram? Será que eu vou conseguir chegar no bando? Que horas que a fonte vai mandar alguma coisa se a mente não cala a matraca? Então, você tem que ajudar o seu próprio processo. Transformando a mente em algo mais, um pouco mais calmo. Você não precisa esvaziar total a sua mente. Mas só de você conseguir aumentar um pouco mais o espaço entre um pensamento e outro, maravilhoso, você já vai conseguir. Claro que tem momentos do dia que a mente vai estar uma matraca. Ela vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. E esse não é o momento de ter ideias. Porque todas as ideias que vierem a partir desse desespero serão ideias sintéticas. Com alta probabilidade de falha, de fracasso. Entendeu? Porque são sintéticas. Imagina que alguém recebe uma coisa inspiracional. Uh, criativo. Foi da fonte. Só que foi da fonte pra aquela pessoa. Ela vai lá e faz dar certo, é sucesso. Aí um monte de gente vai copiar o que ela fez. Porque pra ela deu certo e vai dar pra mim também. Só que aí várias pessoas, pra algumas dá certo, pra outras não. A maioria não dá certo. Por quê? Porque a criatividade é a partir do sintético. Imaginação sintética. Ou seja, com algo que já tá. Então, o que que acontece, gente? Pra que você possa aproveitar ainda mais a energia desse portal. Vamos para a prática. Lembra? O objetivo é aumentar o espaço entre o pensamento e outro. Um pensamento e outro. Esse portal 2 do 2 de 2022, ele é chamado portal transcendental, porque é de transcendência. E o que que é transcender? É você ir além do nível, além de um limite. E a mente, com a criatividade sintética, ela tá limitada. Então, você tem que transcender o nível da mente, o nível do corpo. E ir para o nível da consciência. Então, isso é transcender. É você se abrir para receber algo que não estava antes no teu campo, teu banco de dados. Quando você vai procurar um filme, ah, você já vira o novo filme do Batman? Ah, pois é, eu ouvi dizer que tá muito bacana. Tem um novo ator que faz o Batman. Eu vou procurar, eu tenho Netflix. É o assinador do Netflix, eu vou procurar. Aí, você vai lá e procura, procura, procura. Cadê o filme novo do Batman? Não tem. Poxa, Netflix, por que que não tem? Aí, você vai perguntar para sua amiga. Ah, não, não tá no Netflix, gente. Tá no HBO. Tá não sei aonde lá. Tá no YouTube. Não tá no Netflix. Porque você só vai assistir no Netflix o que tá instalado no Netflix. É igual no sua mente. Igual no teu campo de energia. Você só vai conseguir assistir os filmes, as memórias e criar mais do mesmo daquilo que já está instalado. Só que quando eu entendo que existe, a maneira de viver, como diz o doutor Riolin, tem a maneira a partir das memórias. A partir das memórias a você ficar limitado só no que já tá instalado. E a partir das inspirações é quando você abre espaço para o novo. O novo que vem não do outro. O que vem da fonte, da tua centelha. Aí sim é viver a partir das inspirações. Compreende? Então, como é que eu faço para abrir esse espaço e eu receber, e eu transcender aquilo que já está na minha programação? Que é eu abrir espaço sem expectativa nenhuma. Você... Eu dei o exemplo da caminhada. Você fazer uma caminhada com presença. Com presença. Observando. Observando os pássaros. Observando. E eu tenho feito muito. Isso tem sido tão gostoso. Você vai reparar que o espaço entre um pensamento e outro... Olha aqui, eu fiz esse desenho que eu sou muito mental, muito visual. Então, isso aqui é um pensamento. Eu preciso buscar as crianças na escola. Aí, olha o espaço como é minúsculo. Tem gente que não tem nem espaço. Vira um... Sabe a centopeia? Um grudado no outro. Trenzinho. O trem. Já viu o trem? Cada vagão, um conectado no outro. O pensamento tá assim, ó. Não tem um espaço... Um espaço pra respirar entre o pensamento e o outro. Então, o teu desafio não é esvaziar a mente inteira. Porque se eu falar pra você que você vai conseguir, você vai desanimar. Porque você não vai conseguir. Isso é uma coisa que você vai treinando com... Até... Às vezes até anos, tá bom, gente? Às vezes determina anos. Exige anos que você consiga realmente esvaziar a mente. Mas o objetivo seu não é esvaziar a mente totalmente. Mas é aumentar esse espaço entre um pensamento e o outro. Imagina que se você conseguir aumentar... Aqui, esse é um pensamento. Olha esse espaço aqui, ó. Imagina que você conseguiu aumentar. Aí fez um silêncio mental aqui. E começou a pensar, pensar. Já é alguma coisa. Já celebra. Porque esse espaço aqui é o espaço onde a divindade vai entrar e mandar a inspiração que você precisa. Então, quanto mais possibilidades de tempo você conseguir criar esse espaço entre o pensamento... Mais você vai receber essa energia criativa que está no ambiente normalmente. E em especial em época de portal, né? Que não é só no dia de hoje que essa energia desse portal, ela vai durar. Ela vai durar ainda alguns dias a mais aqui na Terra. Mas essa substância, essa energia criativa, ela está disponível para todo mundo. O problema é que quando eu pego um pensamento, depois outro, depois outro, depois outro... Eu não dou espaço, então é como se já tivesse ocupado o espaço onde a divindade poderia ocupar. Então, quando eu abro o espaço, eu recebo. E aí você vai fazer uma caminhada com presença. Tomar um banho com presença. Se você faz meditação, pratica meditação. Sabe? Pratique meditação. Sabe aqueles desenhos que ficam aquelas mandalas psicodélicas? Tem muito no YouTube, gente. Eu vejo no Instagram também que ativa o DMT na nossa pineal. Você coloca lá meditação visual, ativação do DMT, que fica aquelas mandalas rodando assim. Você põe o foco, o olho lá e fica olhando. A mente para. Você fica assim. Quantos minutos você conseguir? Aí, bebe uma água, brinca um pouco, rita. Demora muito cedo. Novamente, espaço entre os pensamentos. Então, se você entender que só de você criar esse espaço entre um pensamento e outro, você vai sentir uma sensação de leveza, de paz, de te preenchendo. Esse silêncio que a mente faz entre um pensamento e outro é o paraíso interior. É o momento que você recebe. Por exemplo, eu sempre conto essa história. Quando eu recebi a intuição, não foi de mim. Foi um download que veio da fonte para que eu criasse o canal temporariamente humano. Eu estava numa prática de exercício de bem-estar. Por isso que eu vou no SPA. Eu, para mim, eu estou investindo no meu relacionamento com a minha centelha. Eu estou investindo no aumento da minha capacidade de espaçar o espaço entre meus pensamentos e de me conectar com a fonte. De receber inspirações. Quando eu dedico tempo de ir fazer massagem. Eu solto a resistência. O que é resistência? É não ter espaço entre um pensamento e outro. E aí, o que é que acontece? A pessoa... Toda a ação que você toma a partir da imaginação sintética é uma ação falha. É uma ação cansativa. E todo esforço e desgaste que você está tendo é mental. É de dar com a cara na parede. Então, quando você recebe uma massagem, você faz um escalda-pés, um bem-estar. Qualquer coisa que te ajude a parar um pouco de pensar. A parar um pouco de matutar. Abrindo espaço entre um pensamento e outro. Você não vai conseguir paralisar sua mente por completo por muito tempo. Mas se você conseguir ficar 17 segundos... Abraham Hicks diz que 17 segundos... 17 segundos... Já é suficiente para a inspiração descer. Imagine se você conseguir ficar um minuto. Ou o Eckhart Tolle que para ele é fichinha ficar 7 minutos sem pensar. Olha, não trouxeram água para mim. Minha equipe não está assistindo minha live, gente. Mas não tem problema. Estou amando estar aqui com vocês. Ok? Então, vamos lá. Qualquer exercício que você possa fazer. Que possa trazer para você... Você para a presença. Acalmar a sua mente. Você parou de pensar. Você vai perceber. Inevitavelmente, a sensação de paz. De leveza que vem. Aí, é esse silêncio entre um pensamento e outro. Que é o estado conhecido como paz interior. Quando eu saio para fazer a minha caminhada... Que eu vou empurrando o carrinho do Alex... E eu vou, sabe... No estado total de presença. Vem um pensamento e outro. Vem. Só que... Eu não interajo com ele. Vem um pensamento e outro. Depois eu pego e olho para alguma coisa que está aqui. Ele só passou como uma nuvem. Eu não interagi com ele. Ok. Isso é ótimo. Agora, se eu pego e começo a matracar... A interagir com aquele pensamento... Eu já ocupei o espaço que estava vazio. Tá bom? Mas, se vier um pensamento... Às vezes, é uma intuição que vem. A minha centelha já falou isso comigo. Mas, nem todo pensamento que vem... É a mente tagarela. Às vezes, sou eu querendo falar com você. Aí, você enxota. Eu já estou tão profissional de esvaziar... Que, às vezes, é a centelha falando... E eu enxotando o pensamento. E a centelha... Mas, sou eu. Calma. Então, isso vai... Essa prática constante... Além de abrir espaço entre o pensamento e outro... Para você receber o download de uma intuição... De uma inspiração... Que pode ser o próximo passo que você tem que dar... Para realizar o que você deseja... Você fica no modo recebedor... Você... O segundo benefício... O primeiro benefício é estar no modo recebedor... Onde você recebe as inspirações... As ideias... A criatividade vem... O segundo benefício é a sensação de paz interior que você tem... Que esse silêncio entre um pensamento e outro... Vai trazer para você... Né? É essa sensação de paz interior... E o terceiro benefício dessa prática... É você soltar a resistência... Você solta a resistência... Você solta a resistência e naturalmente... Passa através de você... O fluxo divino... Aquela luz branca... Então, imagina fazer isso em dia de portal... Então, eu já marquei hoje... Vou para o spa... E quando eu estiver lá recebendo massagem... Eu digo... Eu estou recebendo toda a energia desse portal... De transcendência... E a minha mente consegue ficar entre um pensamento e outro mais vazia... Então, faça o que você imaginar... O que eu recebi de inspiração para criar o canal... Eu estava no exercício de bem-estar... Fiz o meu spa em casa... Que naquela época eu não tinha a condição que eu tenho hoje de ir... Mas eu só tenho a condição hoje... Porque lá atrás... Eu comecei a criar a minha realidade a partir das inspirações... E não da memória sintética... Né? E eu ouvi muito bem... Eu estava lá relaxando... Espaço total entre os pensamentos... Delícia... A sensação de paz interior... Só curtindo o silêncio do vazio interior... E a paz que ele me produz... Aí veio... Levanta... Grava um vídeo... No seu celular... Contando como está sendo a sua jornada de expansão de consciência... E coloca no YouTube... Faz um diário... Do seu antes e depois em vídeo... Aí eu me levantei... Eu tive certeza que aquilo foi uma inspiração... E fiz o primeiro vídeo... Joguei no YouTube... Exatamente como a inspiração mandou... E quando foi 24 horas depois... Aconteceu o quê? Quando eu fui ver... Já tinha pessoas comentando... Sem eu ter falado nada pra ninguém... Já tinha gente comentando... Já tinha gente... E hoje eu estou aqui... Agora se eu disser pra você assim... Olha... Faz um ctrl-c, ctrl-v do que eu fiz... Que vai dar certo pra você também... Exatamente igual eu fiz... Pode ser que dê... Pode ser que não... Entendeu? Porque você tem que receber da sua inspiração... Pode ser que essa não seja a estrutura que vai funcionar... Menor resistência pra você... Tem gente que não quer aparecer no YouTube... E tá tudo bem... A vida pode trazer pra você... O sucesso que você procura... Sem precisar aparecer nas redes sociais... Só que se eu pegar e disser... Vai ser ctrl-c, ctrl-v da mai... Aí eu tô limitando as possibilidades de inspiração... Eu não sei o que a tua centelha planejou pra você... Eu não sei o que a fonte criadora planejou pra você ser nessa vida... Mas eu posso dizer que cada um de nós... Nós somos fenômenos únicos... E quando a gente vive a partir das inspirações... A gente tem espaço pra ter uma vida de sucesso... Em qualquer área de atuação que a gente tiver... Mas a gente precisa abrir espaço... Entre o pensamento e o outro... Para receber a orientação da divindade... Lembra? Tem duas formas de viver... Uma é com base nas memórias... E a outra é com base nas inspirações... Quando eu vivo com base nas memórias... Eu uso a imaginação sintética... O que que é a imaginação sintética? É eu criar com base naquilo que já está instalado na minha programação... Com base na minha memória... Com base no que eu observo no mundo manifesto... E a vida que vive através das inspirações? É eu criar através da imaginação criativa... Com base em receber... Deu uma pausa aqui... Ok, gente? Então a melhor forma de você aproveitar esse portal... É criar um espaço maior possível entre um pensamento e outro... Se você separar pelo menos um momento do seu dia... Para praticar a presença... Para praticar uma meditação... Para praticar o estado recebedor... Que é aquele que dá espaço entre um pensamento e outro... Você não precisa calar a mente... Porque isso é muito difícil... Mas só de você aumentar o espaço entre um pensamento e outro... Você já vai estar recebendo naturalmente... Você não precisa pedir no sentido de... Me dá essa energia desse portal... Não, ela já está no ar... Pairando para todo mundo... Agora, aquele que abre espaço recebe... Aquele que não abre... Não recebe... Entendeu? Então, se você tiver a atitude de... Eu me abro para a energia desse portal... Eu me abro para as bênçãos da vida... Eu me abro para a energia divina... Eu me abro para a minha inspiração falar comigo... Pronto... Abre espaço entre um pensamento e outro... Com essa atitude... Naturalmente... Você já vai estar recebendo... Toda a abundância do universo... E a energia desse portal também... Ok? Então, todos esses rituais que a gente vê... Os ensinamentos... Faça um banho... Tal, tal... Uma caminhada... Um banho com erva... Um banho com... Tudo isso é para quê? Para te ajudar a criar espaço entre um pensamento e outro... E para te colocar no modo recebedor... O modo recebedor... Não é o modo tagarela... É o modo que... Eu calo meu bico... Mental... E recebo... O que a divindade tem para falar comigo... Esse é o modo recebedor... É um modo de entrega... É um modo de render-se... É um modo de se abrir... Para receber orientação... Ok, gente? Um beijo, querida... Minha centelha... Para a sua... Essa live, sim... Vai ficar salva... Tanto aqui... Como a gente vai subir ela lá... Para o nosso YouTube... Porque... Eu quero muito que vocês... Você aproveite... Da melhor forma possível... A energia desse portal... E lembra... Não é para praticar isso... Só por causa da energia desse portal... Mas pratica para a vida... Lembra... Vou deixar novamente aqui... Que eu usei dois... Grandes mestres... Que foi o Dr. Riulin... Do Ho'oponopono... Do livro Limite Zero... E do livro Marco Zero também... Limite Zero, na verdade... E o Neville Goddard... Então, dois grandes mestres... O Neville Goddard... Porque ele fala da imaginação... Criando a realidade... Só que tem duas formas imaginativas... De criar a realidade... Através da minha imaginação sintética... Que é baseada nas memórias... Como diz o Ho'oponopono... Ou da imaginação criativa... Que é com base na imaginação recebida... De um lugar superior... De uma força superior... Você recebe... E você cria... Ok... E o Dr. Riulin... Que fala... Duas formas de viver... Através das memórias... Ou através das inspirações... Através das memórias... É resultado sintético... Com base em coisa sintética... É por isso que... Ai, olha... Você vai arrumar um namorado... Como que eu vou? Vai lá no aplicativo... Vai lá em tal... Fulano arrumou lá naquela festa... Aí você vai querer seguir... Só que você tem que abrir espaço... Para praticar o bem-estar... E vai que um dia vem... Num espaço entre um pensamento e outro... Vem uma ideia... Ah... Passa lá na loja... Tal, tal... Compre o perfume e tal... Aí você vai lá... Não sabe de onde veio... Para que serve aquilo... Você só sentiu essa vontade... Essa intuição... Aí você vai lá... Passa na loja... Compre o perfume... Né... E passa o perfume... Aí você passa... Saindo do shopping... Que você passou o perfume... Passa uma pessoa... Perto de você... E sente o perfume... E se atrai por aquele perfume... Por causa daquele perfume... Que você passou... E não demora muito... Vocês começam a conversar... Então se você não tivesse recebido a inspiração... Então... Não é sair... Quem usa a memória sintética... Sai desesperado... Querendo fazer as coisas... A partir da memória sintética... Do que já está no padrão... Mas quem vive na inspiração... Movido... Movido... Direcionado... Pela centelha... Ela abre o espaço entre um pensamento e outro... E espera ser conduzido... Por essa força maior... Aí se abre para o novo também... Porque sabe que... Se eu ficar só no que está velho para mim... Como eu vou viver o tempo todo de forma sintética... Escravo das memórias... Das programações que já estão instaladas... As programações... Elas podem ser boas... Podem ser usadas para positivo... Como eu falei para você... Podem... Ah... Eu consegui antes... Eu vou conseguir agora também... Isso é uma motivação... É legal... Mas é sintético... Né... E se não acontecer... Você se decepciona... Poxa... Mas acreditei tanto que eu ia conseguir... Porque eu conseguia no passado... Porque eu não consegui nesse... Memória sintética... Às vezes não era mais para ser daquela forma... Você não está se abrindo para o novo... Então só de você... Todos os dias separar... Um tempo do seu dia... Para fazer esse espaço aqui... Entre um pensamento e outro... Não... Você já vai... E se colocar... Na posição recebedora... De inspiração... Aí você vai ver que... Tudo na sua vida vai começar... A mudar... Ok? Um beijo querido... Da minha centelha para a sua... E prosperidade... Abundância... Alegria... Amor... Paz... Para todos nós... Não só nesse dia de portal... Como sempre... Qual é a atitude de quem está no portal... Esperar o portal fazer algo por você... Não... É se abrir para a divindade... Para receber... Um beijo... Da minha centelha para a sua... Até mais...